Olá e sejam muito bem-vindos ao Aki, galera, bem-vindos a Mini Moto Raze aqui no canal do Aka, mas por até vocês comigo, esse aqui é um puzzle game muito, muito, muito legal, tem total cara de metal, tem alguns jogos que eu olho, galera, eu falo assim, esse jogo tem cara de metal, esse aqui é um dos deles, com certeza, certeza que o metal vai gostar desse jogo aqui, galera, vamos começar a jogatina? é um puzzle game, link tá na descrição pra quem se interessar, eu já vou mostrar pra vocês como é que funciona, se bem que aqui nós começamos com o tutorial, e o tutorial vai contar um pouquinho pra vocês, bem-vindos a sua primeira cidade, ok, let's go, no Mini Moto Raze você desenha as ruas que movem as cidades em todo mundo, beleza, tranquilo, a gente quer fazer isso, clica com o botão direito pra gente construir, e clica com o botão, aliás, com o esquerdo pra construir, com o direito pra destruir, aí aqui ele fala, ah, existe outro modo de você construir e destruir, você quer ativar esse outro modo? não, pra mim o botão direito e esquerdo tá tranquilo, tá, então beleza, surgiu alguma coisa aqui, e surgiu um destino, tá vendo, galera, então o que que a gente tem que fazer? conectar esses lugares, basicamente, assim o pessoal vai sair desse lugar, pra vir pra este pininho aqui, o pininho é o nosso objetivo, nós queremos pegar todos os pins aqui no mapa, tá, essa é a nossa intenção, mas pra isso nós temos que ter uma rede, ah, de, de garagem, não, perdão, ah, uma rede rodoviária aqui, funcional, tá, então, beleza, tá falando quanto mais pins a gente coletar, ah, mais coisas a gente vai ter, etc, que que é isso? eu não sei o que é isso eu não tinha a mínima ideia, ah, é pra olhar o mapa, tá, eu acho que é exatamente isso, aí eu posso fazer um lock num lugar, tranquilo, vamos conectar aqui, beleza, então agora, esses caras tão saindo daqui pra cá, ah, infelizmente, uma das coisas que eu não descobri no jogo, como você acelera o jogo, não sei se tem exato, não sei se tem um jeito exatamente de fazer isso, aqui ele falou, galera, que a gente pode mudar a posição que a garagem tá olhando, tá, e a gente pode construir estradas assim também, que é bacana, tá, mano, pronto, ok, deixa dessa forma aí, aí os carros vindo desse jeito, tá tranquilo, isso aqui é um tutorial, né, galera, um tutorial não tem grandes complicâncias, então, a gente tá de boa aqui, tá, tranquilo, né, se não me engano, vai surgir uma aqui agora, ou uma aqui assim, alguma coisa assim, e vamos continuar aqui com o tutorial, galera, um joguinho bem relaxante, tá, a música do jogo é muito relaxante, acho que o último jogo que eu joguei, mais ou menos numa pegada dessa forma que eu curti bastante, eu posso conectar aqui? Não, né, bom, a gente conecta aqui por baixo, esse cara aqui surgiu num ponto diferente agora, tive a impressão, não sei, poderia conectar de cá também, mas tanto faz, né, a gente tinha pontos de asfalto pra fazer isso, tranquilo, Ah, eu não sei se vai ter algum esquema mais pra frente, galera, por exemplo, ah, a gente quer fazer os menores camisas ou coisas desse tipo, né, ao fim de cada semana você poderá escolher entre dois grupos de upgrades, ok, ah, quais serão esses upgrades, vamos ver, ah, bloco de pavimentação, toque neste grupo de upgrades pra coletar um, um, uma ponte e bloco de pavimentação, o outro é semáforo, tá bom, ah, então vamos fazer a ponte aqui, criamos a ponte, e agora a gente consegue Arrastar pra cá, porque a gente tem uma pontezinha, tranquilo, gotcha, a gente tem essa ponte aqui, legal, tá bom, então pontos são importantes, semáforos são importantes, bom saber, ah, uma das coisas que eu queria entender exatamente é justamente isso, se nós precisamos, ah, se o tempo em que os carrinhos demoram pra chegar num canto, se esse tempo ele é incomplicante, sabe, ah, deixa eu ver, Ah, não, eu não tenho, eu não tenho tanto coisa aqui, vai ter que ser pra cá mesmo, eu não tenho tantos estragadinhos, modo daltônico, se tiver dificuldade de diferenciar cores, se tiver modo daltônico, não, tô tranquilo, por enquanto estou diferenciando cores, ok, o cara tá aqui, vermelhinho no vermelhinho, azul no azul, Ai, vontade de espirrar infinito, galera Ah, eu quase não tenho mais pontos ali de estrada, né, ok, ali ficou ruim, porque agora eu não tenho mais estradas, oh, não Dá pra eu coletar isso aqui de volta e trazer pra cá Ah, tá bom, dá um semáforo aí, peraí, oh, God, oh, não, oh, ah, não, eu quero isso aqui, deixa eu conectar, thank you Ah, e você Pronto, ok, ah, e agora eu tenho semáforo, desenho semáforo de cruzamento para controlar o fluxo, então vamos desenhar o semáforo, semáforo, eu tenho que arrastar, tem que arrastar, coloco o semáforo aí Ah Eu posso virar? Não, né, ah, eu posso tirar ainda, ok, mas desenho um semáforo aí que é melhor, mas agora ficou nesse ponto, né, ele dá preferencial para isso? Será que é isso? Fechou, abriu, tranquilo, é nóis, beleza Ah, e agora tem o azulzinho aqui, o azul, você tem que ir aonde? Oh, lá do outro lado do universo Tá Deixa assim, tô tentando minimizar o meu custo aqui, galera Eu não tenho tantas estradinhas assim, então, deixa as coisas acontecerem, hein, cara, olha isso aqui Meu Deus, isso aqui tá virando uma zona, né, peraí, eu tenho mais, eu tenho mais estradas, vamos conectar aqui, então, pronto Conecta aqui direto, porque daí ele vai direto pra cá, senão o negócio aqui vai virar muito zoado Pronto Ok Ainda tem um pontinhos aqui, outro surgiu lá do lado, ainda bem, né, não vou reclamar E o negócio vai tomando proporção gigantesca, né, galera, de repente você tem que fazer um redesign aqui completo Pra você conseguir conectar os negócios Ah, e agora tem a autoestrada, legal, 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 gostei Ah Uma estrada na autoestrada pra criar o início da estrada Hum Poderia fazer isso, olha isso Ficou meio zoado aqui, mas tudo bem, né Temos uma autoestrada agora Eu posso tirar isso aqui, vamos colocar o semáforo aqui agora Pronto, eu queria, eu queria que o semáforo ficasse do outro lado Tem como? Pronto Criei um semáforo ali, tem a autoestrada ali Significa que eu posso recuperar essas dois aqui e obrigar os caras a usarem a autoestrada, né Certo? Pronto Tá tranquile Tem bastante pontos aqui Surgiu mais alguma coisa que eu não vi? Por enquanto não, né Agora surgiu o verdinho aqui Ou o God Verdinho O verdinho aqui e aqui embaixo Tá bom Isso aqui a gente vai conectar normal, direto assim Deixa os verdinhos lá Vai lá, verdinho Verdinho tá conectado Cadê? Surgiu dois pin... Ah, aqui saiu dois carrinhos Ok Galera, esse jogo é muito bom, galera Fala sério Puzzle infinito aqui Inclusive você deveria estar conectado assim, não aqui Só pra ficar claro Verdinho aqui Esse verdinho tem que fazer um caminho gigantesco, né Deixa eu melhorar aqui a situação por aí Conecta aqui, pronto Ah, vermelhinho Tem que ir lá do outro lado do universo Hum, não tenho tantas estradas assim Vermelhinho vai ter que conectar aqui mesmo E boa Só vai Ah, podemos ter uma rotatória agora Legal E como que será que encaixa essas rotatórias, hein Hum Interessante Vou sair da rotatória ali Agora zoou o bagulho, né Vamos tirar isso aqui Pronto A gente tira o semáforo Tirou o semáforo Vamos botar o semáforo aqui Que aqui tá só a zoeira, né Aqui tá só a zoeira Esses casos aqui não estão conectados em lugar nenhum Deixa eu Eu quero conectar Oh God Oh God Perfeito Conectou Ficou bom Bom desenho de estrada aqui, beleza Ok Ah, eu preciso de um semáforo ali Coletar pinos antes que o tempo acabe Beleza Eu já conectei Tá tudo conectado Sai da frente Que isso Tá bom Ok As coisas estão acontecendo Isso aqui tá matando um pouquinho, né Isso aqui tá explodindo tudo É Mas o semáforo funciona aqui Eu acho Aparentemente Oh God Vem pra cá Ufa Poderia ser pra baixo, né É, vamos conectar isso aqui pra baixo Pronto Eu tenho cinco Deixa eu conectar isso aqui aqui E tirar essa conexão pra cá Pronto Porque daí O vermelho tá aqui mesmo A gente não usa essa estrada aqui Não é a gente aqui de vermelhinho Já tem um vermelho aqui do outro lado Ok Meu Deus Minha malha rodoviária É a mais eficiente no universo Só que não, né galera Só que não Conectar aqui Porque daí o vermelho Pode pegar ali por cima Então a atualização dessa semana Eu posso pegar tanto a autoestrada Quanto uma ponte Vamos pegar a ponte aqui Ah Em particular uma ponte aqui Seria uma boa Ah É Porque daí esses dois vermelhos Estão conectados aqui Tem outro ponto aqui Acho que isso tá de boa Aqui do botão esquerdo Sobre o relógio Para exibir a posição do O que? Oh Então era por isso Que não dava pra avançar Mais rápido, galera Eu tinha que clicar ali, ó Crick Tinha que fazer um crick ali Vamos terminar 350 Viagens Pra concluir o tutorial Alguma coisa aconteceu aqui Amarelinho Amarelinho Conecta aí Amarelinho Pronto Totalmente conectado A gente tem bastante estrada ali até Aliás Conecta aqui Conecta aqui Você vem pra cá Seria interessante Talvez Conectar aqui Porque daí Esses amarelos Olha só, galera Esses amarelos Eles passam ali por cima mesmo Eu queria Eu sabia que não ia dar pra pegar o de baixo Pronto Peguei Consegui Eu tirei o semáforo ali Sem querer, né Acho que eu não preciso Um semáforo ali exatamente Tá tranquilo Vermelhinhos e verdinhos Verdinhos podem vir pra cá Sai pra lá Pera Ok Você pode reprojetar suas estradas Quando quiser Ok Aparentemente Acabaram minhas Minhas estradas Ok É Acabaram mesmo Então você conecta aqui Simplesmente mais perto Deixa eu ver se dá pra refazer alguma coisa Aqui Ou se eu não preciso Seja aqui Pode ser pra cima Ok Esse projeto aqui Não dá pra eu fazer nada Talvez eu não precise Disso aqui Isso aqui tá ruim Adoraria descer até aqui Desceu Perfeito Dá até um amarelinho aqui Esse amarelo dá uma quebrada, né E esse aqui também Ô God Eu preciso de mais estradas Ah, ainda tem esse aqui E aí Pronto Esse aqui tá conectado com a malha Só que acabou, galera Não tem mais estrada Hum Deixa eu Deixa eu arrancar isso aqui tudo Vamos arrancar aqui Arranca tudo Arranca tudo Arranca tudo aqui Ah Não consigo colocar autoestrada Por algum motivo É Por algum motivo eu não consigo Tem que se pausar um pouquinho Não É Simplesmente eu não consigo não Tá Agora ficou ruim What? Why? Bugou Why? Tá É a vida, né Por algum motivo ali Eu perdi tudo Ah, porque a desconstrução Vai devagarzinho Gotcha Ah Vamos destruir Isso aqui tudo Aí eu quero A autoestrada Que por algum motivo Eu não consigo colocar Agora sim Até aqui Tá ótimo Ah Você agora Você agora Eu conecto aqui Pronto 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 Todo mundo vai lá Pegar a autoestrada Vou colocar o Semáforo aqui Não dá Ok Isso aqui Isso aqui a gente tira Conecta com a autoestrada Isso aqui a gente conecta aqui Por enquanto, né Porque daí Tá tudo conectado Por enquanto Deixa ele desfazer Nas coisas ali Que a gente vai Conseguindo conectar Se tudo der certo Tá conectado com sucesso Vamos pausar Oh God Preciso de mais casinhas Ufa Confesso Que eu achei Que não ia dar Pra fazer o tutorial Galera Beleza Legal Deixa eu ver as opções Aqui Legal Vídeo Ainda não tinha visto Nada aqui Volume cheio Desligar Não sei O que isso quer dizer Vai lá com cheio Idioma Tá ótimo, né Ok Fecha aí E vamos lá, galera Vamos pra primeira jogatina Transições do menu Deseja desativar As transições do menu Não Tá ótimo assim Vamos em Los Angeles Primeiro Simplesmente Porque sim A gente se Malha As vias expressas Amplas Metrópoles Californiana Ok Let's play Play the game E só vamos Então perfeito Já tem um do lado E outro do outro E aí Eu tenho ponte Na verdade tem Eu vou fazer assim Galera Tá Isso que costuma facilitar Um pouquinho As coisas Isso aqui Isso aqui costuma complicar Colocar aqui E aqui Pronto Deixar todo mundo saindo daqui Vindo pra cá Isso tá tranquilo Consigo aumentar a velocidade Aumenta a velocidade E parra de espaço Pausa Pausa Ok Perfeito Então Ótimo Então a galera Tá saindo daqui Vindo pra cá Tá tranquilo Eu não vi quantas Não dá pra saber Vai surgir mais nada Tipo assim Cadê Apretei poucas viagens Aqui Quarta-feira Sempre no final De cada semana Aparece Aquele eventozinho Pra escolher o que eu quero Tá bom O vermelho Apareceu aqui E aparentemente Eu realmente Tenho que conectar assim Beleza Tinha conectado aqui Vocês pra cá E daí Conecta aqui Pronto Tentando economizar O máximo possível Aqui de estradas Né galera Esse negócio virado Lá do outro lado Não ficou legal Mas iris oriris A gente faz Conforme a dança Dança Tranquilex Por enquanto Sossegado Sábado Então agora Eu deveria ganhar Alguma coisa Então a rotatória É uma ponte Hum Eu gosto das duas Na verdade Ok Eu acho que eu quero A ponte primeiro O tráfego ainda Não tá tão grande Pra eu precisar De uma rotatória Dá a ponte aí Mais algumas estradinhas Que a gente vai conseguir Fazer os baguiacs O que isso aqui faz Cara Eu quero muito descobrir O que isso aqui faz Ok Ahn Conecta aqui Isso aqui é ruim Você conecta de cá Conecta Mano Pronto Não esperava Por isso aqui Mas tudo bem Todos os amarelinhos Estão surgindo ali E tal Azulinho Azulinho aqui Deu uma zoada No bagunha Ok Conectar os azuis Aqui em cima Por enquanto Ele não precisa Estar conectado Na outra malha São malhas Separadas Por enquanto Isso tá de boa Vamos ver o que mais Vai surgir aqui Sexta Sábado A gente vai ganhar Mais algumas Alguns trequinhos Pena que não dá Pra conectar Esse com esse Se desce assim Conectar assim Seria da hora Mas não dá Esse não tá conectado Pelas estradas Então rotatória Ou semáforo Vamos com Vamos com a rotatória Por enquanto A rotatória Tá tranquilo Apesar de eu achar Que eu ainda não preciso Tá Agora complicou Porque essa malha Ela realmente Precisa estar conectada Com a outra Então vamos conectar Aqui E vamos conectar Aqui Acho que é um Jeito Tranquilex De se conectar Aqui Eu poderia 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 fazer uma ponte Aqui E descer pra cá Se a gente eliminaria Esse tráfego Aqui Mas por enquanto Tá tranquilo Por enquanto Tá sussa Eventualmente Poderíamos nos preocupar Mas por enquanto Tá sussa Galera consegue Sair aqui E vir pra cá De boa E tem um outro destino Aqui também Ok Ah Cara Lá em cima é ruim Mas tá bom Ok Não tá dos mais bonitos Aqui não Mas tudo bem Ah What the fuck Ah Me vê outra Me vê um semáforo Vai Eu não tenho semáforos ainda Pronto Se bem que isso aqui Eu posso virar Vira aí então Virou Tranquilo Poderia virar até assim Vira aí Pronto Mais bonito Mais ou menos Mais bonito Mais bonito Tá bom Poderia colocar Outra ponte Poderia Vale a pena Acho que não Porque querendo ou não Tem vermelho aqui embaixo Vermelho aqui embaixo Então os vermelhos Às vezes de fato Tem que chegar aqui embaixo Por enquanto é tranquilo Vamos ver se vai surgir Mais alguma coisa Aqui pra gente Resolver São os maiores ligadores De malha ferroviária É Rodoviária De Los Angeles E região Que isso Surgiu um cara lá em cima Hum Esse cara aqui Tá bem fora Dessa outra malha Tipo Bem fora Poderia conectar Aqui E aqui Ah Tá bom Já fez uma conexão Felizmente criou isso aqui Abriu outro aqui Tá tranquilo Esse cara aqui evoluiu Tem a impressão Que esse cara aqui evoluiu Vem pra cá Pra cá E pra cá Pronto Estamos indo bem Eu tenho aqui Dois semáforos Uma rotatória Por enquanto Não tenho mais pontos Quero pontos Alto estrada Gosto Adoro alto estrada Tá Onde nós poderemos Criar alto estrada Na minha opinião Teria que ser daqui Aqui Isso aqui é De longe O lugar Que tá Mais Segurando Não Ela deveria ser daqui Até aqui Tá bom Deixar alto estrada Eventualmente A gente pode mudar Pode Deixar alto estrada Por enquanto Porque Eu realmente acho Que esse lugar aqui É o lugar Mais prejudicado Pelo trânsito Poderia ter Criar aqui também E tirar isso aqui Pra entrada da Outra estrada Ficar um pouquinho Distante Ali Acho que isso tá ok Legal 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 A gente tem que trabalhar Com o que tem aqui São um Dois Três Pontos finais Ali Talvez Eu tenha que conectar Esses caras aqui Vamos ver O que vai surgir Se surgir um azul escuro Pra esse lado Seria interessante Conectar aqui Galera Tá Pra deixar claro Obviamente surgiu Um vermelho Lá em cima Simplesmente Porque sim Tá Eu posso Conectar isso aqui Assim Acho que isso tá ok Tem bastante estrada Ainda Tem alguns semáforos Não vejo Região que Precise de semáforo Ainda Ah Por enquanto Tá de boa A alta estrada Ali realmente Deu um Desafogo Ah Eu quero outra estrada O problema é que é só 10 Ah Tá de boa Tem bastante estradinha Tá super de boa Tá Isso aqui Não é a melhor opção Mas tudo bem Deixa eu pensar Se eu quero colocar Uma estrada ali Pro outro lado Galera Porque O caminho Nenhum desses caras Aqui Até chegar aqui Demora Ou mesmo Até chegar aqui Talvez Faça sentido A gente criar Isso aqui Talvez faça sentido A gente criar Isso aqui Quem vai andar Aqui basicamente São os Vermelhinhos Eu acho que Estou ok Esse destino Daqui Pra cá É bem longo Fala sério Surgindo todos os Vermelhos do universo Aqui agora Surgiu outro Aqui embaixo Ele já tava Conectado Ok Por enquanto Tá funcional Tá a melhor função Do universo Não Não está O trânsito ali Tá começando a pesar Tá vendo O trânsito ali embaixo Mesmo com a autoestrada Tá pesando E agora surgiu Verdes aqui Do outro lado Do universo E aí Pronto Conectado assim Por enquanto Deixa assim também Tranquilex Os verdinhos Ali estão Tranquilex Eu tenho ponte Não tenho nenhuma ponte Não ter ponte É ruim Tá Essa autoestrada Talvez Tenha que Aqueles vermelhos Ali em cima Não tá legal Galera Vou ter que fazer Alguma coisa Por lá Ah Cara Tanto faz Dá autoestrada Aí vai Eu preciso de pontos Na verdade Se eu tivesse Uma ponte Eu poderia ligar Uma autoestrada Desse ponto Até aqui Isso Me ajudaria Infinito Deixa eu ver Uma coisa Será que eu consigo Conectar uma autoestrada Daqui Por exemplo Não é possível Why Consigo fazer Uma autoestrada Da uma autoestrada Na real Consigo Na verdade Então pode ser conectado De qualquer lugar Tá Isso aqui Não é ruim Na real Porque daí Todos os vermelhos Aqui Que precisam Vim pra cá Passam por aqui Na real Na real Eu gosto Dessa ideia E aqui E aqui A gente A gente Precisa De um semáforo Pronto Assim Um desafogos Vermelhos Galera Ficou bom Isso aqui Na real Você tá Não no melhor Lugar do universo Mas tudo bem A gente conecta Você aqui Fazendo uma gambiarra Os amarelos Ali Tão sofrendo Um pouquinho Pra passar Naquela ponte Obviamente Tem um vermelho Aqui agora Out 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 Tem um vermelho Ali Só conectar Tudo numa malha Ali Esse vermelho Aqui foi Total gambiarra Não tá bonito Aquilo ali De forma Nenhuma Tem mais Autostrada Tem uma Ainda Poderia conectar Uma autostrada Daqui pra cá Não é uma ideia Se começar A surgir Mais Opa 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 Tô perdendo Aqui galera Você por favor Vira pra cá Vira pra cá E pra cá Pronto Ah Rotatória Semáforo Tanto faz Na real Dá uma rotatória Apesar de eu não Estar usando Rotatórias Acho que rotatórias Devem ser boas Entradas Pra autostradas De repente A gente deveria Fazer isso Surgiu mais Alguma coisa Que eu não estou vendo Galera Espero que não Aqui tá de boa De boa De boa Os azuis escuros Que não surgiu mais Só aquelas ali E acabou Acho que tá tudo Conectado Pelo menos Eu acho Vermelhinho Aqui Esse vermelho Aqui me preocupa Agora amarelo Aqui do outro lado Do universo Uau Os dois pontos De amarelo São aqui Caramba galera Isso aqui Dá uma zoada No rolê Esse amarelo Aqui surgiu Muito longe Tipo Esses amarelos Aqui Estão bem longe Isso aqui Poderia fazer Uma gambiarra De novo Botar um Autoestrada Daqui Oh crap Botar um Autoestrada Daqui Até Aqui Assim Talvez até aqui Ou ainda Até aqui Todos são bons Aqui é ruim Porque eu vou Atrasar Um pouquinho Eu atraso Muito Esses caras Da ponte Então aqui Faz sentido Eu acho Colocar ali Galera Vamos ver se vai Enrolar Eu fiz isso Muito por conta Daquele amarelo Ali em cima Galera Porque o negócio Estava feio Vamos olhar Para o tráfego Ali embaixo Onde eu conectei A autoestrada Agora Vamos ver como é Que ela vai Surgir Como é que ela vai Reagir Se vai estar Muito tráfego Ou não Fiz para tirar Tráfego Agora se vai funcionar São outros 500 Onde é que está Aqui do lado Tranquilex Os segredos São as autoestradas Mesmo Não tem jeito Esse cara aqui Não ficou ruim A posição dele Esse cara aqui Ficou horrível Uau Esse cara aqui Ficou horrível Esse cara aqui Ficou horroroso Ponte Finalmente Legal Ponte Não é ruim Só que Para esses caras Chegarem ali Eu preciso de outra Autoestrada O negócio está feio Espera Muita coisa desconectada Aqui Pronto Pronto Mais alguma coisa Fora Não Aqui está Tranquilo O destino É só aqui Esse cara Pode conectar Aqui Tranquilo Também O destino É aqui Então Esse lugar Aqui está Todo local Opa Tem um vermelhinho Aqui Conecta Aqui em cima Esses vermelhos Aqui estão Bem distantes Dos destinos Mas ok Tem autoestradas Para isso A galera Saindo ali Do outro lado Aquele cara Ali está falando Ai meu Deus Alguém tem que Vim chegar aqui Socorro Isso aqui É um problema Isso aqui Também é um problema Ah jogo Jogo troll Que jogo troll Galera Desce para cá Isso aqui está errado Pronto Só conectei ali Não pensei muito Agora esses verdes Cara Eu preciso de uma autoestrada Trazer desse ponto Aqui mais ou menos Desse ponto aqui Até aqui Até aqui Assim Isso seria a conexão Correta A galera está Conectando aqui Infinito Para cá Você conecta Conecta Pronto Faz isso Ops Não tinha visto Isso aqui também Conecta tudo Conectou tudo Espero que eles Cheguem lá Aqui eu acho Está tranquilo Eventualmente os verdes Chegam ali Galera Olha isso Olha que insanidade Tem mais um aqui Ok É Definitivamente a autoestrada Eu Preciso muito De uma autoestrada Agora deixa eu só ver Que ponto que a gente vai ligar Talvez aqui Até Aqui assim Ou até aqui Até aqui Né galera Pode ser até ali Pronto Faz mais um autoestrada E deixa a galera Ir Porque Está longe Tem algum azul ali Que não está conectado Não né Os caras aqui Já estão surgindo Conectados Tranquilo Malha rodoviária Gigantesca Aqui a gente Não está atendendo direito Aqui está ruim Eu não tenho muito O que fazer Enquanto É isso aí Cara Os amarelos Aqui para chegar Aqui também É tipo É insano Demora infinito Oh god Olha isso aqui Galera Deixa eu conectar Todo mundo aqui Eventualmente Eles chegam lá Olha Uou Olha isso Adoraria criar Uma rotatória Mas aparentemente Não é possível E agora Não é né Então tem que ser Um semáforo mesmo Deixa eu conectar Esse ponto aqui Que é melhor Você ficou desconectado Não Não ficou Tá Em teoria Não era para isso aqui Existir mais Ops Acho que eu fiz Alguma bobagem Pronto Oh god Pontinhos Em tudo quanto é lugar Socorro Fim do jogo Muito poucos automáticos Conseguiram tocar Desistindo até a sociedade Fecha depois de 68 dias Viajando nesse tempo Oh no Oh no Oh no Tá bom É isso Desbloqueamos mais uma Galera Vou encerrar esse episódio aqui Espero que vocês tenham gostado De jogo insano É muito bom De verdade Eu realmente estou impressionado Como um jogo tão simples Pode ser tão bom Espero que tenham gostado Link na descrição Se gostou Deixa aquele like Qualquer coisa A gente pode jogar mais um pouquinho Ou seja em lives Ou seja aqui Nessa Nessa campanha Tá bom Aquele abraço Até mais Tchau Tchau